Isso aqui, gente, é um caso real, uma floresta que a gente visitou, que a gente chega lá, está escrito dó na floresta, na árvore, né? Escrito aqui com um spray, dó, e na outra uma interrogação. Dá dó mesmo, dá dó de tirar as árvores. Mas não tem jeito, olha a diferença da largura, do diâmetro de uma árvore, uma do lado da outra aqui. Se você não tirar isso aqui, ela vai prejudicar de cá ou de cá. Elas estão competindo aqui por nutriente, e lá em cima as copas delas por luz. Aqui é um gabarito com os 22 centímetros, né? Dá para ver aqui. Então, está fora disso, está menor que isso? Não vai para a serraria. Hoje a gente não, pelo menos nas serrarias que eu visitei, o aproveitamento das pessoas com quem eu conversei e já estão serrando, esse número tem sido um número de referência para ter um aproveitamento bom na serraria. E aqui é o que eu falei da medula, né? Então, você vê a importância da medula numa madeira fina, o quanto ela aparece e ela prejudica a madeira fina. Vou passar mais rápido aqui. Isso aqui é um registro de um desbaixo, que aqui tem... Foi um desbaixo precoce, que essa pessoa, esse produtor já fez, triturou a madeira com dois anos e meio dentro da própria floresta para virar adulta. Nem esperou ela ficar adulta. Já fez a seleção, fez uma seleção mais no sistemático para poder triturar e virar uma adubação dessa floresta. Aqui, eu tinha um filme que demonstra muito melhor. A foto não está tão boa, mas aqui começa... Você vê duas árvores, uma do lado da outra, e a da esquerda começa a entortar. Aqui em cima era uma árvore perfeita até aqui. Ela começa a entortar. As copas das árvores de mogna, elas não se entrelaçam, elas não se encontram, elas não se cruzam. Então, elas vão entortar. Ou entortam as duas, ou entortam uma delas, elas vão procurar a luz delas e elas vão brigar lá em cima. E, muitas vezes, uma cresce e deixa a outra para trás.